CURUJA GRAVAÇÃO Loquinho delas, vinte os africanos De um jeito diferente Jogado o cara, ainda cheguei de meota Doido pra comer minha tcheca, doido pra foder minha xota Apestalhado, sai dizendo que não fez Machuquei, machuquei Machucou porra nenhuma, te dei surra de xereca Tu não aguentou dar uma Machuquei, machuquei Machucou porra nenhuma, tu botou na minha tcheca E não aguentou dar uma Tu chupou minha xereca, mas não aguentou dar uma Fudeu a minha tcheca, mas não aguentou dar uma Machucou minha xereca, mas não aguentou dar uma Tu cumpriu minha xereca, mas não aguentou dar uma Tu fudeu minha xereca, mas não aguentou dar uma Ele acaba o grave, moral de cruz das almas Fudeu, 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 mas não aguentou dar uma Tu fudeu, me acho que é leca, mas não aguenta não Me conta essa história direito, Rebeca, me conta essa história direito Falou que me chupou, mas não me chupou direito Me conta essa história direito, Felina, me conta essa história direito Falou que ia fuder, mas não me fudeu direito Falou que ia comer, mas não me comeu direito Falou que me botou, mas tu não botou direito Falou que me comeu, mas tu não comeu direito Falou que ia me chupar, mas tu nem chupou direito Mas não foi assim, não foi assim Conte pra sua amiga do jeito que eu te comi Mas não foi assim, não foi assim Conte direito do jeito que eu te comi Me pegava de quatro, me botava de lado O único defeito é que você socava fraco Tu me pegava de quatro, me botava de lado Seu único defeito é que você goza rápido Prometeu tudo e entregou nada Coruja Gravações!